Alô gente, aqui é João Dourado Bahia, aqui é a Praça São José Antigo tanque novo de João Dourado, hein? A praça como tá, só ouro, filé, filé, filé A praça tá bonitona, magnificamente A Praça São José Olha aí, a antiga igreja católica que eu tô fazendo novamente Restaurando a igreja católica ali Nossa Praça São José Ali está o Padroeiro, São José Alô gente, vão se inscrevendo no canal e descer comédia Aquela que maravilhosa aí, comentando aí Entendendo? A Praça aqui tá só o orejo, Dourado Bahia Tá com Deus, meu patrãozinho, vai se inscrevendo aí No canal e descer comédia Aqui é a Praça São José João Dourado Bahia, para todo o Brasil, hein? Estamos João Dourado É isso daí, meu patrão Tá tudo deus, sem dó, hein? João Dourado, é uma cidade maravilhosa Cidade da Odeira, a cidade da capital da cebola Pra quem não conhece o Rio Daraújo Coladinho com você, o repórter do povo O olho vivo em tudo o que acontece Na cidade de João Dourado, Bahia Aí a imagem A imagem de São José João Dourado, Bahia, hein? Tá tacando o dedo e se inscrevendo aí A rocha Alô, gente bonita Vamos se inscrevendo aí Um like maravilhoso aí, comentando aí, belezinha? A rocha aí João Dourado, para todo o Brasil Estamos aqui na Praça São José Arrochando aí, viu? Vamos se inscrevendo aí Dando aquele like maravilhoso aí Lenda praça aqui em São José Pra quem não conhece o Rio Daraújo Eu repórter do povo coladinho com vocês, belezinha? Então, tá com o dedo, patrãozinho Que lindo cenário, hein? Que lindo cenário da Praça do Zé Gente, vai comentando aí Pedindo mais vídeos Olha a qualidade Nos bairros de João Dourado aí Tacando o dedo sem dó Se inscrevendo no canal Descer comédia Comentando aí E vamos aí Vamos que vamos Sou Rio Daraújo Coladinho com vocês Repórter do povo Estamos lá diretamente Da Praça do Zé, hein? A igreja católica Tá em construção E assim, gente Vão aí se inscrevendo Manda aquele like maravilhoso Comentando Tacando o dedo, meu patrãozinho Uma rocha Alô, gente Se inscreve no canal Dá aquele like maravilhoso aí E taca o dedo Com esse cenário Eu tô ficando por aqui, valeu? Até a próxima vez, meu patrão